Oi gente, sou a professora Daniela Lira, vamos lá? A prefeitura de uma determinada cidade fez uma campanha que permite trocar quatro garrafas por um litro vazias por uma garrafa de um litro cheia de leite. Quantos litros de leite pode obter uma instituição que arrecadou 10.424 garrafas vazias de um litro, fazendo várias dessas trocas? Bom, como vocês observaram na leitura da questão, para que a gente descubra quantas novas garrafas a instituição vai receber, basta dividirmos 10.424 garrafas por 4. Gente, iniciando a divisão, normal como vocês já estão adaptados. Não conseguir iniciar a divisão pelo número 1, pois o 1 é menor que o 4. Então, iniciamos o 10. Aí a gente para e faz aquela velha e boa pergunta. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 10? 2 vezes, professora, isso mesmo turma, 2 vezes, 2 vezes 4, 8, 10 menos 8, 2. E agora, próximo passo, baixou 4. Vai gente, me ajuda, quantas vezes o 4 cabe dentro do 24? 6 vezes, 6 vezes 4, 24 menos 24, 0. Baixamos o 2. E aí a gente tem um pequeno problema. Como a gente vai continuar a divisão se o 2 é menor que o 4? Então a gente tem que baixar o segundo número na mesma hora. Quando a gente fez os dois movimentos, baixei o 2, não deu para continuar a divisão. Baixei o 4, eu tenho que compensar isso lá no quociente. Então, coloco o 0 para compensar ter baixado o 4 no mesmo momento que eu baixei o 2. Compreendido, gente? E agora a gente continua. Mais uma vez, pessoal. Ajuda aí. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 24? 6 vezes. 24 menos 24, zeramos. Então, a instituição vai receber 2.606 garrafas novas. Como vocês estão observando, opção... Só um minuto, gente. Travo aqui. Opção, letra A. Tudo certinho? Até a próxima, gente.